Bola para o Wellington Paulista, pelo lado direito, cruzamento, procurando o David! Gol! Do Leon! David! Bola do Wellington Paulista, inversão de papéis, sem deixar a bola cair. O Wellington Paulista vê a passagem do David, nas costas do Messias ele aparece e de primeira pega! Bonito gol do Fortaleza, aos 37 minutos, David abre o placar no Clássico e sai vibrando! Se recompõe, fica aqui com o Tinga, tocou para o Matheus Vargas, abriu para o Jussa, bateu para o gol! Gol! Gol do Leon do Fortaleza, Matheus Jussa! Aos 9 minutos ele chuta, desvia e no meio do caminho mata qualquer chance de defesa. A bola toca no Jordan e o Fortaleza amplia! Matheus Jussa faz o segundo do Fortaleza, amplia a vantagem sobre o Serano Clássico. A bola toca ali no Jordan e aí mata qualquer possibilidade de defesa do Richard. Mensagens aí, hashtag Campeonato Serenso 2021, olha a bola levantada, um desvio! Pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, David! Gol! Do Fortaleza! David! Aproveitando o cruzamento, abrindo o placar na Arena Castelão em Fortaleza! Gol, gol! Firme para o fundo do gol! Wellington Paulista, o WP9, fez o cruzamento, posição legal! De pé na canhota! Não deixou nem a bola quicar! Mandou direto de primeira para o fundo do gol, por baixo do goleiro Richard! Um belo gol do time do Fortaleza, do Tricolor, do PC, sacudindo a rede do Ceará pela primeira vez no jogo! David, camisa 17, 1 para o Fortaleza, 0 para o Ceará, Lucas Mota era mais atrás! Esse o Ederson, tinga, se desloca pela direita, recebe, aí tem preferência! Ele toca a bola pelo meio, Matheus Vargas soltou de lado, Jussa mandou chute pro gol, pro gol! Gol! Gol do Fortaleza! Jussa! Mandou chute, que não foi nem tão forte assim, mas o desvio acabou matando o Richard na jogada! O segundo do Tricolor! Aí o Jussa, de pé na canhota, e a infelicidade do Jordan de ter colocado o pé, e a bola tirou ali, foi tirada do alcance do Richard, foi pro fundo do gol, morreu mansamente no fundo da rede, sacudindo a rede do Vozão pela segunda vez no jogo! Jussa, camisa 16, 2 para o Fortaleza, nada para o Ceará, nesse segundo tempo, Lucas Mota! Lá vem o Tricolor, o Eliton Paulista, levantamento, olha o gol do David! Gol! 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 E com o pé esquerdo, estufa a rede da Arena Castelão! O tricolor de aço é do Leão! David, número 17, na bola pela direita, o cruzamento para a boca do gol, passou por todo mundo, a defesa do Ceará marcou a bola, o David deu um carrinho, e com o pé esquerdo estufa a rede da Arena Castelão! Trinta e sete minutos do primeiro tempo, um para o Fortaleza, zero para o time do Ceará! E se tivesse torcedor no estádio, o meu lado direito estaria tremendo no Castelão agora! David, número 17! Um para o Fortaleza, zero para o time do Ceará, agora trinta e oito minutos, quase trinta e nove, conta a história do gol, Luiz Eduardo! O Ederson, aberto pela direita, tem a passagem do Tinga, a bola foi boa, a Tinga dá para cruzar, demorou, tocou para o Matheus Vargas, abriu, para o Jussa bater para o gol, teve desvio! GOOOOOOOL! 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 Dois para o Leão Zero para o time do Ceará Conta a história do gol Luiz Eduardo Boa bola para o WP Cruzou para David Atirou, gol 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 O ar do tricolor de aço David Camisa Número 17 O saqueirão sumiu Passou o batido Está descido na bola ao chão David Fuzilou de forma Inapelável Nem viu por onde passou O Richard Solviu foi o povão A nação tricolor Gritando Barataleu 1 a 0 Luizio É contrário Passa para Ederson Dominar Entrega na direita Contiga Patinga Para a ponta Largou Soltou para Vargas Vargas na porta do gol Para a justa Atirou Bateu Gazag Entrou Gol Gol É do leão O ultimo passo de Jussan De fora da área Tocou no fabuloso Jordan Encabou o goleiro Richard A rede Balançou E a nação tricolor Gritou Bataleu 2 a 0 No clássico Aloysio Direita Baru Wellington Paulista Levantou Para a boca No gol Devin Vai marcar Fuzilou Metz E Felicidade E Felicidade E Felicidade E Macho Cruza Paralamento GG Joia Joia Lá da ponta Direita O Wellington Paulista David De pé Canhoto Fuzilou Para a meta Tom 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 Bola Fuzão Que sinta Maravilhosa Lá pela ponta Direita O capitão Do time Wellington Paulista Na lateral Da grande área Mesmo no bico Ele viu David Pela canhota Cruzou Para a boca do gol Pecanhoto David Para a meta E Pintão No capofo Do Vozão Valeu O Cé Leão Largou Vermel Vermel Para a meta Do Alvinegre Tom 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 Bola Bola Ceará Bola 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 Bateu Bateu Na zaga Bateu No zagueiro Tirou 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 Completamente Richard Da jogada E foi Para o Fundo Da cidadela Jussa Marca o Segundo gol Tricolor Horacelio Todos Desde 1976 É credibilidade Olha o Fortaleza Bola Para o Deve Detário Gol 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 É do Fortaleza É de David É do Tricolor De Aço No Cruzamento De Wellington Paulista Sentei No Pé Esquerdo Nela Chapou Bonito No Fundo Da Rede É lá É lá É lá Que a Menina Mora Agora O Leão Abre o Marcador Na Arena Castelão Leãozão Tem Um O Mozão Não Tem Nada Gasparito O Ederson Ederson Já tem Ali Pela Direita O Tinga Boa Bola Para Ele Olhou Para A Infiltração Chega Pelo Meio Do Vargas Ajeitou Ederson Mando Ele Apagado O Desvio E Gol É do Fortaleza É do Tricolor É do Leão Paixão É do Leão Da Massa Tricolor A Batida Do Jussa De Fora Teve Desvio Desviou Foi Morrer No Fundo Da Rede É Lá É Lá É Lá Que A Menina Mora Jussa Faz O Segundo Do Tricolor De Acha Em Cima Do Vovô Agora O Leão Tem Dois O Mozão Não Tem Nada Gasparito Matheus Margas Enfia Bora Para o Elton Paulista Quebrou a Direita Cruzamento Foi feito Para David E Gol E é do Fortaleza David David Na Tabelinha Lá Pela Direita O Elton Paulista Viu David Aparecendo O Messias Falhou E o David Aproveitou E Pá Put Por Fundo Do Barbante Abre a Contagem Na Arena Castelão David David Camisa Número 17 Marca O Primeiro Gol Na Arena Castelão E o Gol É do Tricolor De Aço E Pela Primeira Vez Eu Te Digo Richard Vai Buscar Lá Dentro Coloca No Centro E Começa Tudo De Novo Azevedo O Timo Do Fortaleza Pelo Meio Com Ederson Tinga Pede Bola Pela Direita Pediu Receber O Dominou Lá Vem Jogador Tinga Tinga Na Frente Dele Tem O Matheus Magas Vira Jogada Vai Bater No Gol Gol Jussa Jussa É do Fortaleza Jussa Marca O Segundo Gol Do Tricolor De Aço Ele Bateu De Fora Da Grande Área Houve Um Desvio De Alguém No Timo Do O 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 Matheus Argas Para o Elton Paulista Levantou Para o David Apareceu Na Vai Marcar Tira A Bola Vai Entrando Tem Gol Tem Gol Gol Fortaleza 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 Tria 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 Tricolor Leão Numa jogada rápida Bola para o Elton Paulista Viu David passando Uma entrada na área Pelo lado esquerdo David chegou Pegou de primeira De pé Na esquerda Toca Para o fundo Da rede E Chene Foi nela Não encontrou nada Aos 37 minutos Aos 37 minutos Aos 37 David Abre o placar Mariana Castelão Explode De alegria Tocida Do Leão Explode De alegria Tocida Do Fortaleza Bate Que bate Pode Bater De felicidade O Coração Tricolor Miguel Recebeu marcação Para cima dele Mandou rastelinha Entregando pela Meia-direita Para o Tingo Olhou para a área Vai fazer o levantamento Tocou para o Vargas Na frente Para o Júcio Pode até bater Bateu de ouve Dizia a palavra Entrando Tem gol Tem gol Tem gol Tem gol É do Fortaleza É do Tricolor Numa bola bem trabalhada O Matheus O Matheus Júcio Recebeu De perna Esquerda Bateu Nas águas O Viu Dizio Bata O goleiro Richer E a bola Vai morrer No fundo Da Rede Do goleiro Richer Aos nove minutos Aos nove minutos Do segundo tempo Júcio Matheus Júcio Júcio Toca Para o fundo Na rede Faz o segundo Do Leão Na Arena Castelão Explode De alegria Tocida Do Leão Explode De alegria Tocida Do Fortaleza Bate que bate Pode Bater de felicidade O coração Tricolor Miguel Descendo Com o Benito Paulista Cruzou No segundo Pau David Chegou Para marcar Gol É do Leão David Na falha Do zagueiro A bola Sobrou Com açúcar Para o David Na marca De 37 minutos Do primeiro tempo Com o David Não tem Talvez Ele empurrou A bola Para o fundo Da rede Pela primeira vez No Clássico Rei De hoje 15 de maio De 2021 David Vai Para a galera 1 Fortaleza 0 Ceará Júcio Pelo meio Com o Ederson Ele viu A passagem Do Tinga Pela direita O Tinga Sabe cruzar Ele sabe cruzar Prefere o toque Com Vargas Vargas virou Para a chegada Do Ederson Gol Gol Do Fortaleza Daniel Campeão Falava No primeiro tempo Júcio Sabe chutar De fora Da área Ele chutou Houve o desvio No meio Do caminho A bola Enganou O goleiro Richa Ela tocou No zagueirão Do Cearano Jordan Foi morrendo No canto direito 2 a 0 Para o time Do Fortaleza Avisa lá Henrique Alves O Fortaleza Vem de novo O com o Wellington Paulista Mandou lá Do outro lado Para a verde Olha o gol 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 É Du Trincou De A É do Leão David, David Aos 38, 17 na camisa Nunca critiquei David, David Explorando Explorando o cruzamento de Wellington Paulista Tá dizendo Vai buscar Richard Ela tá no fundo da rede David, 17 na camisa Aos 38 do primeiro tempo É a emoção Unindo a galera Tricolor russo Mais atrás O Matheus Jussa Pra Ederson Tá passando o Tinga na direita É pra ele Olha o Fortaleza Quem vem agora Bola tocada Com Matheus Vargas Fez ali a virada Pro Ederson Bateu Olha o gol 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 Jussa É É do Tricolor É do Leão É do Leão É do Leão Matheus Jussa 16, 16 na camisa Aos 10 minutos do segundo tempo Tá dizendo Tá dizendo Vai buscar Richard Ela tá no fundo da rede Matheus Jussa Que contou com o apoio do zagueirão de Ogden Desviou nele É a emoção Unindo a galera Tricolor russo Gol A frente pra Marlon Gol Marlon não Levantou Pra dentro da área O toque de cabo No chute Gol Do Fortaleza Do Fortaleza 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 David David Mandou pro fundo da rede Num cruzamento Da direita Para a esquerda Ele foi lá Com o pé certo No momento certo No cruzamento Do Wellington Paulista David Mandou o pé no meio E balançou o Gabi No fundo do gol É gol do Tricolor De aço Abrindo a contagem aqui na Arena Castelão É festa Tricolor É festa do Fortaleza Alberto O Ederson Ederson recebe Passou na direita Pediu Tinga Tinga Recebe Ainda acabou A Tinga Quem sabe agora Passou Deixou Mateus Vargas Mateus Vargas Abre aqui na esquerda Por aqui recebeu O Ederson Arrescou Chute de longe Pro desvio Gol Gol Do Fortaleza Fortaleza Juça 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 no desvio No desvio matou o goleiro Richard E a bala foi morrer No fundo da rede É do Tricolor De aço Agora muda o placar aqui na Arena Castelão Dois pro Fortaleza Juça amplia Zero pro Ceará A festa é Tricolor A festa é do Fortaleza Alberto